Primeiro DVD da minha carreira, eu gravei aqui em Santa Catarina, na cidade de Curitibanos, um CD com os grandes sucessos da Califórnia da Canção Nativa, festival pioneiro do Rio Grande do Sul. E nesse CD eu gravei uma música que eu gosto demais, que emociona a todos nós, e que lembra um cantor símbolo dos festivais do Rio Grande do Sul, que é César Passarinho. Com muito carinho a todos os amigos, Guri! Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, Uma bomba achar e me derse, queria boinar alfargatas, e um cachorro companheiro, Me ajudar a botar as vaca no meu petiço, sogueiro. E aí, de ter uma tabuada, e o meu livro queres ler, Vou aprender a fazer contas, e algum bilhete escrever, Pra que a filha do seu vento saiba, que era o meu bem-querer, E se não for por escrito, eu não me animo a dizer, E se não for por escrito, eu não me animo a dizer, E se não for por escrito, eu não me animo a dizer, Era o caí da... De oito baixo Pra ver o gol com o ensai Botas de idiota alegre de Esporas de mirocai Lenço vermelho em guaiaca Comprada do lado uruguai Pra que digam quando eu passe Saiu igualzinho ao pai Vamos ver? É pra que digam quando eu passei Ainda me refiro, Luciano Maia! E se Deus não achar meu mointo Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Nem se não, junto eu nasci Nem me desperdi tão cedo Do meu sonho de guri E de lambuja a peramita Vamos ver! E de lambuja a peramita E de lambuja a peramita Que eu nunca saia daqui Obrigado! Obrigado, amigos! Muito obrigado! Muito obrigado!